Agora no Campo Aberto, Boletim Eu Como Podcast. Bom dia amigos do Campo Aberto, eu sou o Nicolas Vital e esse é o Boletim Eu Como Podcast, sempre falando de alimentação com ciência. E hoje eu vou falar sobre uma fruta originária do México, mas atualmente muito consumida em todo o mundo, inclusive no Brasil, seja com açúcar ou sal, o abacate. Por muito tempo, o abacate sofreu com o estigma de ser uma fruta altamente calórica e por isso, pouco indicada para uma dieta balanceada. Esse mito, no entanto, já caiu por terra. A realidade é que o abacate é uma das frutas mais nutritivas que existem. Rico em potássio, lipídio, ácido fólico, ainda possui um teor elevado de proteínas e por isso surge como uma ótima alternativa para os veganos, por exemplo. Antes consumido apenas em natura, com açúcar, mel ou batido com leite, hoje o abacate é usado até como base para hambúrgueres vegetais. Ainda pouco conhecido dos brasileiros, o óleo do abacate também faz muito sucesso na Europa, rivalizando até com os tradicionais azeites de oliva. O México, como não poderia deixar de ser, é o maior produtor mundial de abacate, mas o Brasil já figura entre os 10 maiores produtores da fruta e com um grande potencial de crescimento. Por aqui, a produção se concentra nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Paraná. O Espírito Santo e o Rio de Janeiro também produzem a fruta, mas em menor escala. A produção brasileira, no entanto, limita-se entre os meses de dezembro e agosto, variando de acordo com a precocidade da variedade. E a época do ano impacta diretamente nas características da fruta. As variedades mais precoces são maiores e mais macias, ideais para vitaminas, enquanto as variedades tardias possuem uma polpa mais firme, caso do avocado. O grande desafio dos pesquisadores em todo o mundo hoje é encontrar uma variedade que produza fora dessa janela tradicional. Dessa forma, poderemos ter um abacate padronizado e disponível ao longo de todo o ano. É a ciência, como sempre, trabalhando a serviço dos consumidores. Se você quiser saber mais sobre o abacate, acesse os nossos canais no Spotify ou no YouTube. Lá tem uma entrevista exclusiva com Tadeu Gracioli Guimarães, pesquisador da Embrapa Cerrados, onde ele fala sobre as variedades do abacate, os benefícios nutricionais da fruta e os desafios do cultivo no Brasil. Vale a pena ouvir. Por hoje é isso e até a semana que vem. Tadeu Gracioli Guimarães Amém.